o banzinho banzinho eles querem banir ministérios hoje vocês querem banir de amor que quer banir você que sabe acho que aliviar para o daniel é bom né você tem algum da conta ele lá só renec mesmo tira por enquanto lília tira ele pode ser a liga hoje a gente não quer controlar os freguês né pois é qual que é o nosso freguês eu esqueci já eles não tão jogando hoje se pá ali mano a gente instaurou a crise né é o cara se tem que tirar renec vocês querem tirar serafim zoe o pior que eu não sei a comp a eu acho que zoe é suave eu acho não não sei se é tanto faz pode banir se quiser não sei se é o pior que eu não sei o que eles jogam velho então é isso basicamente eu sei que o ministério de zoe ele joga tanto mid tanto adc né ele joga de área é brincadeira a gente banir mal cai aqui ou eles não jogam não tem que deixar passar mal cai vai viego que senão eles pegam um dos dois a gente fica fudido é pode ser então banir banir renec ou serafim alguma coisa assim tá ligado a gente pega mal cai que tem que né é né que o que dá para pegar blindar desse para a caixa não blindar caixa é ruim tem zaya também não usar e tá bom eu não sei se vai ser ruim peca mal cai e serafim não é bom a gente pode deixar serafim de suporte é para tirar deles também né flashback de guerra desse pego contra aí flashback de guerra caindo contra vigo mano é tipo vigo dele eu dei um pecozinho tem 43% de um rei não sei se é tão perigoso é só se a gente vida ele aí qualquer um joga bem mas se não você até triste é tá tá jogando bem de ver eu vi o talo mas ela joga bem com tudo né eu vi ela de atroxa amassando é não ela expande apoio não e o pior que as farinhas se descobrindo né a baioneta jogando de urgote 3 de viego aí cara e ele na justiça sempre muito engraçado é você deseja também né tem isso tá vários ó a gente só nem é flex né ou não acho que é tão suposto se quer pegar o pique do daniel eles podem banir aqui né ou não então eu gosto se quiser pegar descer também a desceu o top é um dos dois eu prefiro que você pegue o seu pique que eles vão banir tá então pega aí legal tá falta aqui lá uma uma coisa que eu sou a comida porque eu encontrei a nossa compilar não pode dar uma guenho acho que não é problema não dá uma guenho porque como tá flex warning não é ruim não então eu acho que se quiser pode banir guen tem algum pique problemático do mid aqui além do que já foi banido ela joga de que é o luxo rapini a área e também mas eu acho que a área e não é um dos maiores problemas é porque o iune pode jogar mid também né é tem que ver isso aí ele pode jogar mid né ele era para o rio na saira não seria problema não não sei não acho que camille é mais problemático para a gente não é já caminho então que tem ó e tem vários aqui não acho que camille é mais problemático eles jogam de jacks não joga também para camille então a volta é nossa né é se quiserem eu posso voltar jacks pode ser é bete é de boa contra viego só tem que tomar cuidado ali game tá pode ser jacks ou pode ser o adc também né então só que tipo se a gente pegar o ad eles podem pegar jacks lá que que vocês acham melhor é verdade quer pegar jacks logo cara e que tem de pegar jacks também não tem problema não pô então pode pegar o ad então eu acho que aqui que é bom tem que ser rápido se quiser mano dá para jogar de caixa e o oeste aqui esse pá acho que caixa né caixa não sei se dá dano ali no orne né flashback de guerra vai acontecer igual a passada tá ligado a gente flashback de guerra a gente caetano horrores ali porque o que o oz e caetou ali foi brincadeira mas orgote é no reto né tá a seraphine e o mal kai tá flex ainda né dá para pegar um pique do sana e eu ir de seraphine uma aspira de mal kai ou da apoio de mal kai ou aspira de outro boneco que o sana de seraphine também que dá pra fazer isso né se eles não pegarem tem o ione né tomar que ele pega o fiora e onde é broken boa isso e aí vocês querem você quer esquecendo a seraphine mesmo você quer pegar outra coisa comigo tem que pegar alguma coisa também as pirãs também pode escolher e eu também posso pegar um pico você também pode pegar um pique aqui né é pra mim tanto faz que é o jacks então pegar eu quero jacks se for pra pegar alguma coisa aqui eu não tenho nem outro pique em mente pra mim aqui não jacks e o sana não 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 tá tá de boa eita eu troquei com uma pessoa errada eu fiquei ué buguei aqui e eu quase troquei ainda aprende a espirar usar a melhor skin do mal kai eca toma gap essa skin só não é mais feia porque ela não é 12 skin para com isso que ela é linda o time da melhor que é anti taiga mano que cara canalha mano olha isso não pô é amigo do piloto não mas no título lá dele é anti taiga mano ah tá colocou anti taiga mano tá na ilha né sorte dele que ele tá longe na chave é mano imagina se fosse o primeiro confronto mano se é muito pica porra quem dera né um frio inzinho tá pronto ah 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 Vá atrás dos inimigos da floresta. Vão me oferecer o que é tudo. Os inimigos da natureza se juntam. Ele tá fazendo o perfil pra cima também, tá? Tá. Você pra cá. E aí? Precisa pegar esse vaso que a gente ganha? A gente pode clicar ali. Tá. Ele vai aí? Eu consigo descer. Pode ir no meu blue, não tenho certeza não, mas pode. É, ele tá no meu blue. E eu desço aí, tá? Por quê? Ele saiu. Sai? E aí tá aí. Sai. Desaute? Eita. Tô chegando. Eu dei ignite nele. Eu morri. Ele não morre não? Tá muito low. Tá todo mundo muito low. Oh, tá muito low. Ai meu Deus. Nossa. Foi triste. Meu Deus. Foi triste. Pô, vocês matam ele ali não? O Viego? Acho que não. Meu Deus, ele não morreu. Tem todo mundo com um de vida, mano. Tem todo mundo com um de vida, mano. Meu... Meu Deus. É... Ele saiu vivo? É, todo mundo saiu vivo. Meu Deus. Tragédia. Tragédia. Cara, como a gente não matou ninguém? Cara, todo mundo com um de vida, pô. Porque isso aqui foi um lucky. É brincadeira. Ele vai entrar aqui ainda, mano. Ele tá 5, né? É. Ele não vai entrar, não. Ele foi pegar esse canto. Eu tô aqui, mano. Eu tô aqui, mano. Eu tô aqui. Ele não deu B, não. Ele tá aqui, mano. O Warne tem Red. Não dá pra fazer nada aqui, não, né? Não acho que não. Agora não. O Warne tem Flash? Acho que tem. O Warne talvez ficou forte, mas pelo menos foi Warne. Menos mal, eu diria. Eles podem jogar no meu Red aqui, viu? Eles estão no meu Red aqui, guys. Tá. O Caçadinho sumiu aqui. Voltou pro mídia. Foi o Caçadinho que o Warne deu som. Como é que eles devem bot aqui, sabe? O cara tá pra baixo. O Viejo. Acho que não dá, mas não. Vou dar B. A gente vai ter Cross Map Pack, mano. Esse pack não dá pra fightar, não. Dá? Não sai? Ou é ruim? Só acertar uma ult, não? Vocês querem ir pro bot, hein? Pode ser, pode ser. Qual que tá mais lá? Não, tá sim. Obrigado mais um. Quem responde o Caçadinho lá? Você responde ou... Eu vou, eu vou. Eu vou. Tá. 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 O Viejo. Tem um dano legal nele. Eu não tô aqui, já. Vou entrar com vocês pela cidade, ó Fiora. Só limpar essa wave daqui. Gastou reposto. Cuidado. Ignitei ela. Calma aí. Eu não tô aí, não. Eu morri, mas ela não. Cuidado que o Viejo resetou, guys. É. Tô aqui, no Varus. Isso vai dar bom. Se Varus morre, não morre. Não morre. Tinha flecha ainda. Ficou a ult. Matou? No... Não. Ai, que luck. Eu voltei. Não era pra ter lutado, mas era pra esperar, tá ligado? Pior que nem tinha como sair, mas... Eles querem voltar ali? Ou é ruim? Não sei se dá, mas eu vou. Eles não fizeram ainda. Vou puxar a midi kills. Será agora? Vamos lutar esse aqui agora, que a Fiora tá top. Pode ser. Vou defender aqui, mano. Tem que matar esse cara aí, mano. Passa a gente atrás de kills. Se deixar eles jogarem, a gente só perde. Vamos no Viejo, então. Tem que matar ele? Ó, o Viejo ult, hein? Tem que passar a gente atrás aqui, me segurando, tá? Ó, pô, pô, pô. Agora é o Tu. Ah, já pegou. A vida, cara! Nossa, velho, mentira. É. Viejo é o boneco mais broken de League of Legends, não tem como. Cara, ninguém morre, pô. Tipo... Moleque, dia terceira fase, os caras saem tudo com um de vida e ninguém morreu, pô. Pior que foi, velho. Os caras não morrem nunca, mano. Muito azar. Eu acho que aqui é só farmar mesmo. A comida da gente é boa pra ter... É. Safe. Caraca, como que a gente não matou eles ali, Sana? Meu Deus, velho. Ah, você não tinha? Pode ser. Não, né? A minha ult tava com 20 segundos de cooldown. É, por isso. Porra, saiu os dois com divisa, a gente pega aqueles dois neutralizados ali e acabava o game. Eu vou atropelar, não sei. Ah, a gente tão subindo lá, não sai. Tenta fazer play no bot aqui. Eles te viram. A torre, a torre, a torre, a torre, a torre. Ah, mas eu levo? Pago. Wolf. Wolf, né? Bout de objetivo, valeu, valeu, valeu. Eu acho que eu só vou guivar essa torre daí. Pode guivar. Não, caiu já. Por que o Orne tá sem item de super? Isso é bom, então. Estranho, né? Ele não dá nem pra nada, fi. Como é que pode ser considerado uma humilhação também, né? Talvez. Ah, vai ser a flash do cara. Agora a flash? Ajuda ele. Boa, Bolt. Ah, cara, não é possível. Saiu, saiu, saiu. Você não é nada. Opa. Boa. Morreu. Legal. Vocês cobram tudo, hein? Não? Estou sem cooldown. Cheguei, cheguei. Errou. Boa! Boa. Nice. Eu acho que o Kassadin tá descendo. Eu acho que o Kassadin tá descendo. A gente tá aí, ó. Oxe? Boa. Meu Deus. Pelecheu ainda. Boa. Eles deram muito over aqui. Dá pra levar a midi? Não, não tem vez, né? Seria bom, né? Pode. Não dá não. Só tem vez. Tá, nessa brinca... O Tygen que pegou neutralizado. O que eu matei? Foi eu, Viejo Não foi eu, que ele matou Puxa a bot aí, puxa a bot Eu consigo subir aí Pode puxa a bot, eu morro aqui Tô puxando aqui Eu acho que eles vão subir reto aí Leve e saia Mas mesmo que você morra vale a pena, tá ligado? Eu não vou morrer Pode puxar a mid ali não Vai que eu parar de dar um kill ali na wave se pá, né? Levou, valeu Legou, pago Não, não é justamente spawn Assim, gente, a gente tá A gente tá só 6k atrás, tá? A gente voltou legal É, tá bom, tá bom Comparado ao que a gente tava antes aí Valeu, valeu No meu terceiro item, eu dou dama No meu segundo já Eu queria só ter perdido um killzinho Tô passando fome também nisso Meu Deus Tá de boa, nosso time é bem parrudo Nossa parte 5x5 é bem forte, tá de boa Eu vou explica lá a Fiora Dá pra matar ela, a gente crossmapa esse aqui Pode ir no mid, vai no mid, vai no mid Eu vou fechar a mid Vem, 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 vem Mantém, mantém Eu tenho a ult Oh, eu tô em mim Morri Vários, vários Boa ult, Sano Ignitei, não, eu consegui Não, eu não consegui Legal Ignitei Ok ali Hum Caraca, o Orne realmente não tem Tensup, véi Carapaia Hitô NT Puxou a wave, boa Tá bom Mano, ele me deu silence na hora da placa, viado A gente fez a divisão baron, mano Se a gente não tomar baron, a gente segura o jogo Se tomar baron é febre É, truco Tomaram, o Vego tá lá embaixo Eu quis colocar mais visão, né Mais batata lá Naquela pluma barras, vou colocar ela aqui D.Va Ainda bem, eu vou ir pra bot side D.Va Ele sabe, hein D.Va Sabe, sabe Tá geral embaixo Tá Tem um Orne ali, tá Tá, o Tribush ali Ai, eu tenho sem querer Não precisa comprar não, tá Só Orne gastou ult É, eu tô ult Tá bom Eles vão jogar no Red aqui, eu acho Ó, eles estão em mim Saiu Pra trás aqui, hein, rapaziadinho Gastou ult aqui Ó, peguei o Viego Do Viego E daí tem o Viego E daí tem o Viego E daí tem o Viego Ah, ele tem negócio Ele tem o Abandon Ele tem... Ah, esteira aqui Oh, boa Tô aqui Tá, tô fortinho agora, velho Mano, ele... Ah, foi o Esteric que tirou ele da minha ult Foi Foi, foi o Esteric Faz a malucura aqui, mano Ficar splitando Tipo, o bom Que a Fiora Ela não tá split, velho E a Fiora é muito ruim pra TF Ela não tá tão forte assim O Daniel, segura ela Vocês me ajudam aqui? Eu consigo descer Ah, tô de boa Tô de boa O Daniel, segura ela de boa na side A build dela não tá boa, não A build dela tá bem esquisita Ó Nossa, truco Tem rei Tá safe Esse pau eu acho que de... De terceiro indo depois de o Abandon Eu vou fechar a costa e o Shield Eles vão fazer... Vão pegar a alma aqui, né A gente vai rivar? Ah, essa alma aí é horrível Não tem problema eles pegarem não É meio flop mesmo A gente só joga Baron ou Ancyon aqui Se não for Baron ou Ancyon A gente nem... Nem... Tô descendo bot side Também tô aqui Eles vão vir em mim Tem que sair aí? Mas você não morre não Aí tesouro Eu morro Lestou... Tô usou tudo aqui Tô usou tudo aqui A Tereza por em baron ou não tem boa? Eu respondo, bod Eu respondo, bod Eu respondo M people joga um dois side... Isso que é o... True Cara, meu microfone bugou eu não consigo falar pro aspiras, velho Não cê Vixe, vai cair pra pilar, guys Começaram a baron? É, posso tentar roubar, não tem flash, mas posso tentar roubar. Pararam. Pararam. Tá, peguei todo mundo aqui. Só fica vivo que eu saio de um celular. Tá. Eles pararam o barão, eles pararam o barão aqui. Só que eu morri. Ó, o Bego voltou lá. Eles vão querer me matar aqui. Eu vou, eu vou botar barão. Pois tu, tá. Terminaram. Wall with Sun? Quase. Ah, ainda do tempo do Vaspira. Se o Horn não me para, eu roubava. O Horn parou. Dá pra ir neles aqui? Eu acho que é a Fiora da Gigi. Boa, ela matou. Boa. Ezinho, volte. Boa. Boa. Só vou preparar a Fiora aqui. Ele é Luigi? Ih, tem um menino aí. Esperança. Boa. Ah, nice. Quase mataram todo mundo. Eles perderam o barão nisso, né? É, seguramos, tá ligado? Ele vai querer dragão. A gente faz algo ali ou, Guiba? Eu acho que pode estar sozinho. Só o Viego vivo, né? Vocês podem ou ir drag ou ir torre. Ele tá sem... Ele tá ali, ó. Ele tá sem flash, tá? Eu vou ultar no mid pra pegar torre, tá ligado? Vocês podem ir lá no drag. Tá bom. Só vai rápido porque eles vão nascer. Só tem que ter... E o Viego não tem flash. Só tem que ter cuidado com essa sag. Eu posso dar TP, mas acho que... Ó, o Viego, o Viego, o Viego. Tô aqui. Peguei ele. Ele não tem flash, tá? Cuidado pra vocês não morrerem. Ignitei, ignitei. Não dá reset pra ele. Boa. Pega drag? Ou é over? Acho que não. Nasceu todo mundo, tá? Cara, dá pra tentar colocar uma batata ali. Tem que terminar e fazer rápido. Ah, e vários vovos, vários vovos. Calma, calma, calma. Mas... Pode ir, pode ir. De volta lá. Valeu. Valeu. Ah, tá. Ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Ô, 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 ô. Bot, 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 bot. A gente tem que limpar o Wave, véi. O Nexus tá sem proteção. Pior que a gente tem que lutar agora, vai ser em Viego, papo reto. É, pior que ela tem que ir lá. Vamo tentar, né? Não sei. O Viego deve comprar TP, tá? Vou dar B, a gente luta, eu tenho 4 itens, mano. Eu consigo limpar fight, viado. Ô, 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 o que é isso aqui? Tô indo aí. Tô aqui. Chegando, chegando, chegando. Ok, Fioris Teraki. Cuidado com a blood do Varus. Aqui eu fui, tá? Limpar o Tilo Sana. Tira o Varus, tira o Varus. Tá, 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 tá. Tá, tá de boa. Eu vou fechar meu item, foi flash da Fiora, viu? Ó, temos visão do dragão, eles startaram agora. Eu tô indo. Tá chegando lá também, deixa só... Ela tem zonezantes, velho. Essa mulher que não gasta mais, não? Tô indo, a gente ganha, viu, Tyga? Tem um ultimo. Cuidado aí com o caçadinho, tá? O caçadinho, caçadinho, sai daí. Legal, legal. Legal, legal. Calma. 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 As crianças tão jogando, as crianças tão jogando. Legal, 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 legal. Peguei, peguei, peguei. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Pega, pega. Alguém nunca midi, alguém nunca midi. Isso. Tem vários, tem vários. É só vários, é só vários, não é GG? Eu não sei. Vou defender, vou defender aqui. Eu consigo pegar ele no DAPT. Se você pegar ele, eu mato ele. Se você pegar ele, eu mato ele. Ó, tá, tá. Ó, cuidado, tem que pegar ele insta, porque senão ele limpa a wave, tá? Pode ir pra frente, pode ir pra frente. Pode ir, Tyga, pode ir, não deixa não. Eu tenho... Peguei. Ó, veio aqui pra trás, ó. Ignitei. Boa. Eu morri. Morri. Eu não morri. Só alguém tem que tankar o Nexus, tá? Eu tô com um de vida, meu Deus. Caralho. Mas pera, é eu e tu, Dorgan. É eu e tu. Bate, bate, bate. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Caralho. Mano, que jogo. Jogão, cara. Meu Deus, meu Deus. Eu acho que foi fácil, Ju. Papo reto, moleque. Papo reto. Caralho. 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 Mano, como que a gente ganhou isso, cara? Meu Deus. Como assim, como a gente ganhou? Que lindo. Que lindo. Meu Deus. Que nem, mano. Que nem, mano. Que nem, mano. Eu achei fácil. Meu Deus. Aqui eu vou ter que dizer que foi Jungle Div. Olha ali. Foi, foi. Não, mas o cara disse que era meu pai. Não, né? Filho. É irmão do... Não. É irmão do Taser. Detalhe. Ainda me chamou de Mano Champion. Mas, ó. Mesmo assim, a gente ainda tem que resolver o early game, né? Acho que as duas PT, ó. Essa aqui meio que se comprometeu, né? E a que a gente tava contra... Eu me lasquei todo, viado. E a gente tava contra Viego da última vez. Eu e o Oz, a gente morreu duas vezes no começo. Se a gente resolver isso, mano. Se a gente resolver isso, cinema, tá? E tem que ter mais sinergia também comigo, tá ligado? Tipo, quando eu voltar, eu tenho um cara na side. Eu tenho um cara na side. A gente vai estar com mais um porque eu vou lutar. Aí tem que juntar todo mundo pra fightar, tá ligado? A gente vai ficar 5v4. Tipo, tem várias vezes ali que o... Com a chipeira desceu ao invés de vir junto. Aí eu falo, a chipeira. Tu fica... Não, tô falando só que vai ser mais cinético, tá ligado? E o gráfico de gold? Mano, eu acho que o gráfico de gold acabou com a gente com menos gold, tá? Foi! Acabou com a gente com menos gold. Não, calma. Não, a gente passou 400 de gold. Ó, o próximo jogo... A gente tava com quanto dif? 10k, né? Mano, nossa maior dif foi... É, foi 8k. Meu Deus. Mano, eu vou ficar na T2 até o early game acabar, mano. Tá maluco. Mano, imagina. A gente não morre no early game e free win, né?